Graças e paz amados, estamos aqui nesta noite mais uma vez no culto da família, entrando na casa de vocês para que a presença de Deus possa fluir através das nossas orações, dos louvores, da ministração que o Senhor possa encher a sua vida com tudo isso que Deus tem para a nossa vida hoje eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para a nossa vida, para mim, para você e esta noite ele vai falar muito conosco, eu quero ler com os irmãos do Salmo número 139 que diz assim, Senhor tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos ainda a palavra não me chegou a língua e tu Senhor já conheces toda tu me cercas por trás e por diante e sobre mim põe a tua mão, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim é sobremodo elevado e não o posso atingir, para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face se subo aos céus, lá está, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares ainda lá me haverá de guiar e a tua mão e a tua destra me susterá se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa pois tu formaste o meu interior e tu me teceste no seio de minha mãe graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretestido como nas profundezas da terra os teus olhos me viram a substância ainda informe no teu livro foram escritos todos os meus dias e cada um deles escritos e determinado quando nenhum deles havia ainda quão preciosos para mim Senhor são os teus pensamentos e como é grande a soma deles se os contassem, excedem os grãos de areia contaria, contaria e jamais chegaria ao fim tomara ó Deus desces cabo ao perverso e apartai-vos pois de mim homens de sangue eles se rebelam insidiosamente contra ti e como teus inimigos falam malícia não aborreço Senhor eu os que te aborrecem e não abomino eu os que contra ti se levantam aborreço-os com ódio e consumado para mim são inimigos de fato sonda-me ao Deus e conhece o meu coração prova-me e conhece os meus pensamentos vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno amém? fecha os teus olhos, vamos orar Senhor Deus, nós te glorificamos Senhor nessa noite nós te bendizemos por tudo que o Senhor tem para falar conosco Senhor nós te agradecemos por todas as suas obras Senhor pelo teu poder sobre nossas vidas Senhor nós nos colocamos diante da tua presença Senhor para sermos cuidados, tratados por ti Senhor em todas as suas obras ó Pai fala conosco, habita em nossos corações Senhor transforma os nossos corações e a nossa mente Senhor segundo o teu poder e a sua vontade para isso estamos aqui cultuando o teu nome em nome de Jesus amém amém? bom, nós temos alguns avisos que os irmãos vão colocar aí no vídeo para que o irmão possa saber das notícias aí da semana tá bom? pode soltar tá bom? tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal Nos avisos que você viu As programações ainda vão estar Todas online essa semana Mas na verdade nós já vamos Começando a fazer Os nossos trabalhos aqui na igreja Os cursos, CR Então de acordo com os líderes Nós vamos conversando com os líderes E essa semana ainda nós vamos Colocando publicações No grupo da igreja E nos grupos dos grupos Para que você possa Participar dos cursos, do CR E das atividades da igreja Que voltarão presencialmente Também nós teremos Na semana que vem, no domingo que vem Segunda-feira que vem Nós teremos os nossos cultos já presenciais Então os irmãos se preparem Para estar conosco aqui Domingo que vem nós teremos a ceia do Senhor Nós vamos ceiar Será a nossa ceia de Páscoa Depois domingo que vem Eu já explico para os irmãos Por que a ceia de Páscoa Mas será a nossa ceia Domingo que vem Nós teremos culto Às 10 horas da manhã E às 19 horas No domingo que vem Não percam Nós estaremos aqui juntos Adorando e louvando O nome do Senhor Amém? Vamos louvar o nome do Senhor Nesse momento também Quero chamar o pastor Reginaldo A paz, irmãos Esse louvor ele fala Sobre não andar Não olhar Sobre as circunstâncias Através das circunstâncias Mas Ver Através do amor Da fé Da presença de Deus A alegria do Senhor É a nossa força Ele nos aperfeiçoa No meio das nossas fraquezas Nas nossas dificuldades Nos fazendo enxergar além De todas as coisas Que nós Vemos acontecer Ele quer que a gente Venha Enxergar além Daquilo que nós Muitas vezes entendemos Porque Deus nos leva Além A enxergar além A crer além De todas as circunstâncias De todos os problemas Quando Eu quero fazer Eu quero fazer você Entender acima das circunstâncias Eu quero fazer você entender acima das circunstâncias Que nós possamos adorar e bem dizer o nome do Senhor Esse Deus conosco Esse Deus presente Esse Deus maravilhoso Que você cante com alegria Cante com fé Que há um Deus maravilhoso na sua vida Que há um Deus que guia você Que há um Deus que te dá alegria a cada dia Cante com fé Se inscreva no canal Vento sopra forte Tuas águas não podem afogar Vento sopra forte E em suas mãos eu segura Vento sopra forte Tuas águas não podem afogar Vento sopra forte E em suas mãos eu segura Eu não vivo pelo que vejo Mas eu sigo pelo que creio Eu não olho as circunstâncias Eu vejo teu amor A alegria do Senhor é a nossa força 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 Vento sopra forte Tuas águas não podem afogar Vento sopra forte E em suas mãos eu segura Eu não vivo pelo que vejo Mas eu sigo pelo que creio Eu não olho as circunstâncias Eu vejo teu amor A alegria do Senhor é a nossa força 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 Essa alegria do Senhor é a nossa força Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair De dentro do meu coração Essa alegria do Senhor é a nossa força A 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 alegria do Senhor é a nossa força Para dirigir, para controlar Tudo está no controle das Suas mãos E nós vamos declarar Que Ele é digno de todo louvor Que Ele é digno de toda honra De toda glória Nós vamos declarar Que Ele é o Todo-Poderoso Que rege a nossa vida Declare nossa casa Adore o Senhor Junto conosco Grande É o Senhor E o digno de louvor Na cidade do nosso Deus Seu Santo monte A alegria de toda fé É o Senhor O único que nós temos E nos ajuda com a vida E nos ajuda com a vida E nos ajuda com a vida Por isso diante Dele nos postar Grande Grande O Senhor O Senhor É o digno de louvor A cidade do nosso Deus Seu Santo monte Alegria de toda a terra Grande é Senhor Que nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dEle nos prostramos Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-Te por Tua obra Em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra Sobre toda a terra E agradecer-te por Tua obra 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 E em nossas vidas E em nossas vidas E em nossos vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra Pois só Tu és o Deus eterno Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra E o céu Em Ti confiamos, Jesus Pois o novo Deus é o amado Grande é o Teu nome, Senhor Grande, seu verano poderoso Tu és, Senhor Te agradecemos, Te glorificamos Te adoramos E toda honra, que toda glória Sejam a Ti, Senhor, meu Deus Amado, nós Te bendizemos Nós Te adoramos Tu és adorado nesse lugar Tu és adorado, Senhor No nosso viver, no nosso coração Somos gratos por Ti, Jesus Pela Tua presença, Senhor, em nós Porque o Senhor, cada dia, Senhor Alimenta a nossa alma Satisfaz a nossa alma, Senhor Através da adoração, do louvor Da Tua Palavra, Senhor Oh, no glória da Massu É o Senhor que nos sustenta Cada dia, nem só de pão vive o homem, Pai Mas de toda palavra que vem Da Tua boca Mas da Tua Palavra, Senhor Que vem através do Teu Espírito Nossa alma, nosso ritmo, Deus A Palavra que vem com poder A Palavra que vem com autoridade, Senhor Porque o Teu Espírito Santo Fala ao nosso coração, Pai Não há como, Senhor Deus maravilhoso, não sentirmos Não vivemos, Pai Algo diferente E nós Te bendizemos, Senhor Jesus, Tu nos proporcionou isso O Senhor trouxe vida, Senhor Uma vida espiritual Que nós nunca teríamos O entendimento que nós nunca teríamos, Jesus Mas por Ti, Jesus Hoje nós vivemos Essa vida com o Senhor Esse reino espiritual Nós vivemos Esse alimento espiritual Nós Te agradecemos E Te louvamos E Te decido Que Deus seja em Teu nome, Senhor Aleluia Amém Amém Glória a Deus Glória a Deus, amados A Palavra de Deus Ela nos ensina Com relação Às nossas ofertas E aos nossos dízimos Assim Honra ao Senhor Com todos os recursos E com os primeiros frutos De todas as suas plantações Os seus celeiros Ficarão plenamente cheios E os seus barris Transbordarão de vinhos Diz ali em Provérbios E era uma ideia Tanto do Antigo Quanto do Novo Testamento A contribuição Dos irmãos Para a manutenção Do templo A gente fala assim É uma oferta ao Senhor Os dízimos são para o Senhor É óbvio que é para o Senhor Porque nós fazemos isso Por essa intenção Por esse motivo Mas a verdade é que Os dízimos e as ofertas Servem para a manutenção Do templo E para a manutenção Da obra de Deus Nós aqui da IBAE Nós temos aí Quatro funcionários Que são pagos São CLT registrados E a gente precisa Saudar as dívidas Que nós temos Ainda temos duas prestações Do terreno aqui do lado Somando as duas São 20 mil reais Então nós temos ainda Um bom saldo Para ser pago E nós temos Esse compromisso Não só com a igreja Que nós somos membros Mas também com Deus A Bíblia diz claramente Que quando nós abrimos O nosso coração Dessa forma Nós somos abençoados Que quando nós cremos No poder de Deus Na nossa vida Quando nós entregamos O nosso dízimo A nossa oferta É no nosso coração E por isso que Paulo fala O Senhor ama Aquele que dá Com alegria O Senhor ama Aquele que dá Com alegria Porque é o coração Que nós temos Que o Senhor olha É o nosso coração É o nosso interior Que o Senhor olha É a nossa motivação Que Deus olha E aqui na nossa igreja Nós temos feito Um excelente trabalho Com todos os recursos Que tem vindo A nossa mão E ainda temos Uma grande obra Para terminar E eu tenho certeza Que o Senhor Vai concluir Essa grande obra Em nome de Jesus Amém? Então conto Com as suas ofertas Com os seus dízimos Nós temos aqui do lado Uma barrinha Com a conta da igreja Com o QR Code QR Code Também Se o irmão quiser Trazer aqui na igreja Nós temos Na secretaria da igreja Ali um cofre Para que você possa Depositar o seu dízimo E a sua oferta E assim Estar contribuindo Com a obra Com esta obra Da igreja Como você Sempre fez Como sempre Nós temos feito Porque o Senhor Até aqui Nos ajudou Glória a Deus Amém? Amém Amados Vamos abrir Nossa Bíblia Lá em Romanos Capítulo 5 Você que está Conosco E hoje o tema É A nossa alegria Com relação A A presença De Deus Em nossa vida Então no capítulo 5 Do livro De Romanos Paulo Nós já estamos Já há duas semanas Que a gente começou A falar desse tema E na verdade É o versículo 11 Paulo diz assim Não isto apenas Mas também Nos gloriamos Em Deus Nosso Senhor Jesus Cristo Por intermédio De quem Acabamos Agora De receber A reconciliação E Paulo E Paulo está E Paulo está Falando aqui Dos benefícios Da justiça De Deus Em nossa vida Ele fala lá Que Não são as tribulações Mas as tribulações Produz Perseverança Depois no versículo 5 Ele fala Que a esperança Não é confundida Por causa do amor De Deus Que é derramado Em nossos corações E agora Então ele fala assim Olha E nós não nos gloriamos Só nisso Nós nos gloriamos Em algo diferente Nós nos gloriamos Por Jesus Cristo Nosso Senhor Por qual intermédio Nós acabamos agora De receber A reconciliação Em outras versões Na nova tradição Da linguagem de hoje Diz assim Nós nos alegramos Por causa daquilo Que Deus fez Por meio Do nosso Senhor Jesus Cristo E agora Nos tornou Amigos de Deus E agora Nos tornou Amigos de Deus Então Nós podemos Nos regozijar Nós podemos Nos alegrar Não importa As circunstâncias Porque Deus Sempre está Com aqueles Que creem nele Quando nós Cremos o Senhor Ele sempre Está conosco E não importa A situação Ele estará Conosco E como crente Nós somos Reconciliados Com Deus Por meio De Jesus Cristo Tornando-nos Então Amigos de Deus E essa amizade Dura para sempre Então Nos tornamos Amigos de Deus Por meio De Jesus Cristo E isso Só Paulo fala aqui Já é motivo De muita alegria Essa Na verdade Talvez seja Talvez não É a razão Da nossa Alegria É a razão Da nossa Alegria Quando nós Lemos aquele Texto lá De Isaías Que diz assim Quando você Atravessar as águas Profundas Eu estarei Ao teu lado E você Não se afogará Quando passar Pelo fogo As chamas Não te queimarão Quando ele Faz Isaías Fala isso Esse versículo Ele fala Que Deus Estará conosco Em toda e qualquer Situação Que ele estará Conosco De todas as maneiras E não importa O problema Que você enfrenta Não importa As dificuldades Que você enfrenta Sempre Deus Está conosco E nunca Nós estaremos Sozinhos E esse é o motivo Para nos regozijar E nós vamos entender O porquê Nós temos que nos alegrar Com essa Presença Poderosa De Deus Em nossa vida A Bíblia Ela nos ensina Muitas coisas E ela nos dá Uma lição Sobre Essa razão Da nossa alegria Que é a presença De Deus É também A razão Da nossa alegria E quando fala Que Deus Tem Tem para nós Hoje Uma mensagem É importante Que E qual que é a mensagem De Deus Lá em Gênesis Está escrito assim Sendo pois Abraão Da idade de 99 anos Apareceu o Senhor Abraão E disse Eu sou Deus Todo poderoso Anda em minha presença E ser Perfeito Então a presença De Deus Desde Gênesis Ela vem sendo anunciada Entre em minha presença E esteja em minha presença Nós Nós vemos Adão O que aconteceu com Adão Que estava na presença De Deus Adão estava ali No jardim do Éden Ele tinha uma comunhão Com Deus Até que essa comunhão Se rompeu Por conta da desobediência De Adão Mas então ele tinha Uma comunhão Perfeita com Deus Em Gênesis Nós lemos assim E ouviram a voz De Deus Que passeava no jardim Pela viração do dia E se escondeu Adão E a sua mulher Da presença do Senhor Entre as árvores Do jardim Se esconderam Por quê? Se esconderam Por quê? Porque eles viram A sua vergonha Diz a Bíblia Eles notaram O quanto Deus É maravilhoso E eles perderam Esta comunhão Com Deus De estar nessa presença Maravilhosa de Deus Como eles estavam A Bíblia diz Que eles se encontravam Com Deus Toda a viração do dia A viração do dia É a tardinha Toda a tardinha Ele se encontrava Com Deus Olha o privilégio De Adão De se encontrar Com Deus Todos os dias Todos os dias E aí em Gênesis Está lá O Senhor Em cuja presença Tenho andado Enviará O seu anjo Contigo E prosperará O teu caminho Para que tomes A mulher Para o meu filho A mulher Para o meu filho Da minha família E da casa De meu pai Essa é A palavra Do servo Do Senhor Ali Se eu não me engano Isaac Que enviou Para o seu servo Para ir buscar Uma esposa Para ele E ele confiava No que? Na presença de Deus Ele fala Eu confio na presença De Deus Que tem me andado E olha Para que ele confiava Em Deus Para escolher Uma esposa Para o filho dele Ele fala assim Olha Eu confio na presença De Deus Que tem andado Para que ele escolha Para mim Uma esposa Para o meu filho Ele vai fazer Você prosperar O seu caminho Ele vai fazer Você prosperar Nas suas escolhas A presença de Deus Causa isso em nós José Abençoa os seus netos Com essas palavras O Deus Em cuja presença Andaram os meus pais Diz Jacó Abraão Isaac Deus Que me sustentou Desde o dia que eu nasci Até este dia O anjo Que me livrou De todo o mal Abençoa esses rapazes E que são chamados E que são chamados nele O meu nome Abraão Isaac Jacó Multiplique-se Como os peixes Da multidão No meio da terra Então A presença de Deus José Abençoa os seus filhos Com a presença de Deus Com a presença de Deus Ele diz O Deus Que me sustentou O Deus Em cuja presença Eu tenho andado O qual andou Meus pais também Então A alegria Que nós temos Está intimamente Ligada A essa presença De Deus Em nossa vida Nós temos Que buscar Essa presença De Deus Porque ela garante Essa alegria Que nós temos Salado É Ele que garante Essa alegria E não só alegria Ele garante Todo o poder Todo o poder Muitas vezes A gente quer Alcançar As coisas de Deus Muitas vezes A gente quer Avançar Naquilo Nas coisas Que são de Deus Mas nós Não nos atentamos Para o que é mais importante O mais importante É a presença De Deus É estarmos Na presença De Deus Elias Está escrito lá Em primeira reis Então Elias O desbita Dos moradores De Gileade E disse Acabe Vive o Senhor Deus de Israel Perante cuja Presença estou Que nesses anos Nem orvalho Nem chuva Verá Se não segundo A minha palavra E a profecia De Elias Era segundo Aquilo que era A vontade De Deus Porque ele Estava na presença De Deus E na presença De Deus Ele sabia O que era A vontade De Deus O que ele podia Profetizar ou não Significava A presença De Deus Na vida dele E ele Com sua vida Nas mãos E na presença De Deus A presença De Deus É que fazia O profeta Profetizar E saber Que aquilo Era de Deus Às vezes Nós vivemos Em uma época Até eu estava Conversando Com o Vinícius Ontem Uma conversa Bem gostosa Antes da gravação Dos jovens E a gente Estava falando isso Já passou-se A época Das profecias A época Das profecias Se passaram Nós estamos Vivendo A época Do cumprimento Das profecias As profecias Estão se cumprindo Todas as profecias Que foram profetizadas Estão se cumprindo Em nosso tempo Ora E nós não vemos isso Claro Se nós não Estamos na presença De Deus Se nós não Estamos na presença De Deus Nós não percebemos As coisas Que estão acontecendo Ao nosso redor Nós não percebemos O que Deus Tem para nós Aquele Deus Cuja presença Nós estamos Se nós não Estivermos Nós não vamos Conseguir profetizar Falar Nós não vamos Sequer entender Aquilo que Deus Tem para nós E nós surgimos Porque muitas vezes O pecado Nos afasta Dessa presença Santa de Deus Nós nos esquecemos De buscar a Deus E a falta Dessa presença De Deus Causa em nós O que? Sofrimento Sofrimento O contrário Da tristeza Dor E sofrimento Causa no nosso coração Quando nós Nos afastamos De Deus Em crônicas Está escrito Assim Porém Se vós Desviardes E deixardes Os meus estatutos E os meus mandamentos Que vos prescrevi E fordes E servires A outros deuses E os adorades Então Vos arrancarei Da minha terra Que vos dei E a casa Que santifiquei Em meu nome Lançarei longe Da minha presença E tornarei Provérbio E motejo Entre todos Os povos O que Deus Está dizendo É que Não é o lugar Que é a presença De Deus Nós lemos Lá em crônicas Os irmãos Se o meu povo Que ora Se humilhar A sua face E orar E ele está falando Da gente orar Virado lá Para Jerusalém E os judeus Têm essa mania Também De orar lá Virado para Jerusalém Para a terra Mas o que Deus Está dizendo Não é a terra De Jerusalém Não é o lugar Porque o lugar Pode ser destruído O lugar pode ser desfeito A grande importância Que tem em nossa vida É a presença dele Em nós Em nós Em nossos corações Em nossa vida É nós entrarmos Na presença de Deus É adorar a Deus Verdadeiramente É entregar As nossas vidas A Deus Porque a presença De Deus Traz para nós O que? Alegria É isso que nós Estamos falando A presença de Deus É que traz Alegria Salvação Prosperidade Tudo isso Vem da presença De Deus Em nós É quando nós Entramos na presença Dele Que nós somos Cheios De tanta alegria Salvação E prosperidade Em Salmos 16 11 Diz assim Tu me farás Ver os caminhos Da vida Na tua presença A plenitude E alegria Na tua destra Delícias Perpetuamente Sim Tu fazes Para sempre Abençoado Tu enches De gozo A tua presença Então assim A presença De Deus É caminho Maravilhoso Para nós A presença De Deus A plenitude A alegria A delícias Perpetuamente Diz lá A presença A presença De Deus Ela é maravilhosa Quando nós Buscamos a presença De Deus Nós nos enchemos De muita Alegria Às vezes as pessoas Falam assim Pastor Como que a gente faz Para sentir essa alegria Que é diferente Da felicidade Que você pregou Domingo passado Como que eu faço Para me encher Dessa alegria Ora Para se encher Dessa alegria Você precisa Entrar Na presença De Deus Precisa entrar Na presença De Deus A presença De Deus Ela Ela é poderosa Para nos fazer O tempo todo Alegre Independente Das circunstâncias Que enfrentamos Na nossa vida Independente Das lutas Que enfrentamos Em nossa vida Independente Dos motivos Que podemos ter Ao nosso redor A alegria Do Senhor Sempre estará Fortalecendo Os nossos corações E ela não sai De dentro de nós A alegria Não pode sair De dentro de nós Porque a nossa alegria É o próprio Jesus Cristo Em Salmo 42 Diz Por que estás abatido A minha alma Por que se perturba Dentro de mim Espere em Deus Pois ainda o louvarei Pela salvação Que há Na sua Presença Davi pede Para Deus Não sair Da sua presença Para que ele Não saia Da presença De Davi Ele diz assim Não me lances Fora da tua presença E não me retire O teu Santo Espírito Né Em outro Salmo Diz assim Salmo 140 Diz Dê certo Os justos Louvarão O teu nome E os retos Habitarão Na tua Presença Jonas Tentou fugir Da presença De Deus Para Tarsis Mas foi trazido A força Com muito amor Por Deus Porque Deus Tinha muito amor Por Jonas Por Jonas E pelos Ninivitas Deus tinha muito amor Por ele Fala Jonatas Por causa do meu Né Jonatas O meu é Jonatas O que eu estou falando É Jonas Né Deus tinha muito amor Por Jonas E pelos Ninivitas Salmo diz Para onde me ausentarei Do teu espírito Salmo 139 Que eu li agora No início do culto Para onde me ausentarei Do teu espírito Se eu for na profundeza Da terra Tu estás Se eu for na profundeza Do mar Tu ali estás Se eu me esconder Na escuridão O Senhor é luz Em todo lugar O Senhor me acha Não há como escapar Da presença de Deus A presença de Deus Para nós É vida É vida Eu acho que nós Crente Nós perdemos um pouco Da noção Que Do quanto é importante A presença de Deus Em nossa vida Talvez nós tenhamos perdido Esta noção De como Nós não conseguimos Fazer nada Como Jesus diz lá Sem mim Nada podeis fazer Jesus disse isso E as vezes o crente Se esquece Que sem Jesus Não dá para fazer nada Sem Deus na sua vida Não dá para fazer nada Não dá para fazer planos Não dá para inventar histórias Não dá Não dá sequer para sonhar Sem a presença de Deus Em nossa vida Porque Ele é o Senhor De todas as coisas Ele é o Deus verdadeiro Ele é a alegria completa Em nossos corações E quando nós nos alegramos Nós nos alegramos nele Que é o Senhor Da nossa salvação Nós nos alegramos nele Que é o Senhor Da nossa alegria Da nossa prosperidade É Ele que torna A nossa vida Uma vida alegre Independente De qualquer situação Em Êxodo Nós temos Uma história Que eu quero Descrever para os irmãos No capítulo 33 Uma história De Moisés Uma história De Moisés Que é muito importante Eu vou resumir O início aqui Dessa história Para que os irmãos Possam saber No capítulo anterior 32 Moisés Ele Saíram Atravessaram o mar Saíram do Egito Foram libertos Por Deus E aí o povo Saiu do Egito Atravessou o mar vermelho O Senhor Abriu o mar Para eles E eles viam Todas as glórias As manifestações De Deus E aí eles acamparam Ali No pé Do monte Oreb E aí eles Estavam ali No pé daquele monte E aí Moisés Deus fala para Moisés Sobe Moisés subiu No monte E a Bíblia diz Que ele ficou Quarenta dias Ali na presença De Deus E Deus foi dando As leis para ele Ele foi escrevendo As leis ali Em pedras E quando ele E Josué Desceram Quando estavam chegando Deus avisou ele E falou Moisés desce Porque o povo Se perdeu Quando Moisés desce Josué fala assim Olha Eu não estou ouvindo Barulho de guerra Eu não estou ouvindo Barulho de luta Não Estou ouvindo Barulho de festa O que está acontecendo E o que estava acontecendo É que como Moisés Demorou Subiu na presença De Deus E demorou Para voltar Da presença De Deus Os homens Dali Começaram A pressionar A Arão Para que Arão Cultuasse a Deus E trouxeram Brincos de ouro Trouxeram pendentes De ouro E ele derreteu E fez um boi E disse Esse é o Deus Que nos livrou Do Egito E aí eles começaram A adorar Aquele boi De ouro E a Bíblia diz Que eles estavam Ali pelados Dançando Quando Moisés Chegou Eles estavam Pelados Bêbados Dançando Em adoração Aquele Deus Baal Achando que era o Senhor Que havia liberado Eles lá do Egito Que tinha liberado Quando Moisés Olha tudo aquilo Moisés se irrita Com tudo aquilo Moisés quebra As tábuas Da lei Ele quebra Aquelas pedras Onde estava Escrita a lei Ele se ira Com o povo Ele diz Ele conclama A nação Para matar Os idólatras Aí a tribo De Levícia Junta ele E eles matam Todos que adoraram Aquele boi Acho que é uma visão Terrível Do que aconteceu Moisés Moe Aquele boi De ouro Mistura o ouro Na água E faz com que Cada um deles Bebesse a água Com ouro E eles tiveram que beber A água Com ouro moído E ainda Moisés Vai orar E interceder Por aquele povo É nesse ponto Que nós estamos No capítulo 33 A coisa estava feia A coisa estava Muito feia Muito feia Né? Aí Disse o Senhor A Moisés Versículo 1 Disse o Senhor A Moisés Vai Sobe daqui Tu e esse povo Que tiraste da terra Do Egito Para a terra A respeito Da qual Eu jurei Abraão Isaac Jacó Dizendo A tua descendência Adarei Enviarei o anjo Diante de ti E lançarei fora Os cananeus E aos amoreus Os eteus Os fariseus Os eveus Os jebuzeus Sobe para uma terra Que mana leite e mel E eu não subirei No meio de ti Porque és povo De dura serviço Para que não te Consuma no meio Do caminho E ouvindo isso O povo Estas más notícias Pôs-se a prantear E nenhum deles Vestiu atávios Porquanto Porquanto o Senhor Havia dito a Moisés Diz aos filhos de Israel É um povo De dura serviço E se por um momento Eu subir no meio de ti Te consumirei Tira pois De ti Os atávios Para que Eu saiba O que te De fazer Então os filhos De Israel Tiraram de si Os seus atávios E deste O monte De Horebe Em diante Desse momento Que estavam No Horebe Em diante Ora Moisés Costumava tomar a tenda E armá-la para si Fora Bem longe do arraial E lhe chamava A tenda da congregação Todo aquele Que buscava o Senhor Saia A tenda da congregação Que estava Fora do arraial Quando Moisés Saia para a tenda Para fora Todo o povo Erguia cada um O seu pé A porta da sua tenda E olhavam pelas costas Até entrar Na tenda Uma vez Dentro Moisés Da tenda Descia a coluna De nuvem E punha-se a porta Da tenda E o Senhor Falava com Moisés Todo o povo Via a coluna De nuvem Se Se detinha A porta Da tenda Todo o povo Se levantava Cada um Da sua porta Da sua tenda E adorava Ao Senhor Falava ao Senhor A Moisés Face a face Como qualquer Fala com seu amigo Então voltava Moisés Para o arraial Porém o moço Josué Seu servidor Filho de Num Não se apertava Da tenda E aí tem uma oração De Moisés Uma oração De Moisés Disse Moisés Ao Senhor Tu me dizes Faze subir Este povo Porém Não me deste saber A quem has De enviar comigo Contudo Disseste Conheço-te Pelo teu nome E também achaste Graça aos meus olhos Agora pois Se achei graça Aos teus olhos Rogo-te Que me faças Saber Neste momento Os teus caminhos Para que Eu te conheça E ache graça Aos teus olhos E considera Esta nação Que ela é teu povo Respondeu-lhe A minha presença Irá contigo E eu Te darei descanso Então disse Moisés Se a tua presença Não vai comigo Não me faça Subir Desse lugar Amados Se a tua presença Não vai comigo Não me faça Subir Desse lugar No versículo 1 a 3 Deus Estava falando Algo para aquele povo No meio Daquela história Que eu contei Dessa ira Que estava acontecendo Deus cansado Deste povo De dura serviço Deus ainda Diz para esse povo Olha o que Deus diz No versículo 1 a 3 Diz O Senhor a Moisés Vai Sobe daqui Tu O povo Que tiraste Da terra do Egito Para a terra A respeito da qual Eu jurei Abraão, Isaac e Jacó Dizendo A tua descendência A darei Enviarei o anjo Diante de ti E lançarei fora Os cananeus Jebuseus E todos os eus Que tiver lá na frente Versículo 3 Sobe para uma terra Que mana leite e mel Amados Dá uma olhada O que Deus está dizendo Aquele povo Que fez o bezerro de ouro Aquele povo Que adorou o bezerro de ouro Aquele povo Que foi rebelde Deus diz assim Olha, eu prometi Que vocês iam para a terra Prometida Eu prometi Uma terra Que mana leite e mel Eu prometi Que eu livraria Vocês dos seus inimigos Eu vou fazer isso Mesmo assim Mesmo vocês sendo rebeldes De dura serviço Eu ainda vou fazer isso Eu vou levar vocês Para lá Eu vou entregar Tudo o que vocês querem Vocês querem isso Eu vou dar para vocês Eu prometi Terra que mana leite e mel Eu prometi Segurança Então o Jebusé Vocês vão vencer Todos os seus inimigos Mas eu não estarei No meio de vocês Eu não irei com vocês Versículo 3 Mas eu não subirei No meio de ti Porque És um povo De dura serviço Para que não te consuma Eu No caminho Que Deus está dizendo assim Para que eu não fique irado Com vocês Para que vocês não façam Eu perder a paciência E matar todo mundo É melhor eu não estar com vocês É melhor eu não andar com vocês Eu vou levar vocês Vocês vão receber Tudo o que eu prometi Eu vou dar tudo o que eu prometi Para Isaac, Abraão, Jacó Está prometido Eu vou dar Vou livrar vocês Das mãos dos seus inimigos Mas eu não vou andar com vocês Porque se eu andar com vocês Eu vou perder a paciência E vou matar Todos vocês Então para que eu não perca a paciência E não mate vocês Eu não vou subir com vocês Eu não vou subir com vocês O povo Diz aqui Ficou triste Versículo 4 a 6 Ouvindo o povo Essa má notícia Pôs-se a prantear E nenhum deles Vestiu atávios Ou atavios Eu não sei como que lê isso Acho que é atavios Atavios Ou atavios Não sei Porquanto o Senhor Havia dito a Moisés Diz aos filhos de Israel És povo de dura serviço Se por um momento Eu subir no meio de ti Consumirei Tira pois de ti os atávios Para que eu saiba O que te hei de fazer Então os filhos de Israel Tiraram De si os seus atávios E desde aquele momento em diante O que eram esses atávios? Esses atávios eram brincos Pendentes de ouro Eram correntes de ouro Eram Vestidos bonitos Roupas bonitas Esses eram os atávios Quando que você se veste bem assim? Quando? É fácil É só você olhar hoje Quando você acorda Feliz Você acorda feliz Você põe todas as correntinhas Todos os brincos Prende a cabela Põe presilha Não é mulher? Homem levanta Faz a barba Põe a melhor roupa Melhor tênis Melhor sapato Melhor calça A gente se enfeita Quando a gente está Feliz A gente se arruma Quando a gente está Feliz Quando a gente está Feliz A gente se arruma Nesse momento O povo não estava feliz E aí o povo fez o que? Tirou todos os enfeites Eles começaram a andar Sem enfeites Não, vou tirar Como sinal da tristeza E da angústia Que eles estavam Da mesma maneira Que a pessoa que está desanimada Não faz a barba Não corta o cabelo Não anda com roupas sujas Rasgadas Anda mal vestido Não é? Mal assiado Por quê? Porque Se entristeceu Ficou triste Ficou angustiado E o povo ficou angustiado Quando souberam Que Deus não andaria Junto com eles Não estaria junto com eles Mas Deus tinha prometido Que ia dar Tudo o que eles queriam Tudo Deus falou Eu vou dar A terra prometida Eu vou dar segurança Eu vou dar paz Eu vou dar tudo para vocês Mas eu não vou estar No meio de vocês O povo se entristeceu Mas o Senhor Não vai conosco E aí eles tiraram Todos os enfeites E aqui no versículo 7 em diante Fala a respeito Da tenda Moisés tinha aqui Um lugar Que ele fez Para adorar a Deus Fora da congregação Fora E ali fora da congregação Eles iam ali Moisés ia ali Para buscar a presença do Senhor E saber o que estava acontecendo E adorar ao Senhor E olha que cortejo triste Que a gente vê aqui Nesse texto Olha como tudo isso É muito triste Ora Moisés costumava Tomar a tenda E armá-la para si Fora Bem longe do arraial E chamava A tenda da congregação Todo aquele que buscava o Senhor Saia Da tenda da congregação Porque estava Fora do arraial Quando Moisés Saia para a tenda Para fora Todo o povo Erguia cada um Em pé A sua porta A sua tenda E olhava pelas costas Vendo Moisés Indo lá para a tenda Até ele entrar na tenda Uma vez que Moisés Entrava na tenda Descia a coluna de nuvem E punha-se a porta da tenda E o Senhor então Ali falava Com Moisés Todo o povo Via a coluna de nuvem Que era a presença de Deus Que se detinha Na porta da tenda Todo o povo Se levantava E cada um A sua própria porta Na sua própria tenda Procurava ali Adorar ao Senhor Ora O povo ficou triste Que Deus disse Que não iria com eles Mas olha que situação triste A tenda A presença A tenda Significava a presença de Deus E a presença de Deus Ficava fora do arraial Fora do meio deles Uma visão muito triste E aí você vê Moisés indo Para a tenda Para consultar ao Senhor E Moisés indo Para aquele lugar Triste também Indo para Cada um Via Moisés Indo para a tenda Da congregação Triste Na porta da sua casa Olhando Moisés Passando Indo lá para a tenda Eles olhavam Moisés de costas Diz né Passavam E olhavam a costas E Moisés indo Cada um Na porta da sua casa Vendo Moisés Indo lá na tenda Para consultar o Senhor E aí de repente Entrava Moisés Na tenda E quando Moisés Entrava na tenda Acontecia algo horrível Para cada um deles A presença do Senhor Descia na porta Daquela tenda E eles viam A nuvem Descendo Na porta E Moisés Entrava e falava Ali com o Senhor Por que uma visão triste? Porque Aquela presença de Deus Era para estar Na casa Deles Era na casa Deles Que devia estar A nuvem Que é a presença De Deus Era na casa Deles Que as coisas Deviam de acontecer A presença de Deus Tinha que acontecer Ali Na casa deles E não lá na tenda Da congregação Todo o povo Estava triste Porque Deus Não estava No meio deles E Moisés Ia até a tenda E cada um Quando via A presença de Deus Lá Adorava ele Cada um Em sua casa Como os irmãos Têm feito hoje Cada um Está adorando A Deus Em sua casa Cada um Está adorando E nós aqui Na tenda Na presença De Deus Mas cada um Está aí Na sua casa É muito triste Amado Eu não sei se você Ficou triste Ou não Com essa decisão Eu fiquei irado Nem triste Fiquei irado Com a decisão Do STF De fechar as igrejas E fica essa insegurança Se a igreja vai voltar Se não vai voltar Se vai voltar E vai fechar de novo E eu Eu respeito Quem tem que assistir Online E eu acho muito triste Você estar aí Na sua casa Assistindo o culto online Eu não consigo Assistir o culto online Eu vou para a minha casa No domingo E eu não consigo Assistir o culto Eu não consigo Porque culto para mim É quando nós estamos juntos Na presença do Senhor E quando o Senhor Está no meio de nós Mas pastor Nós somos a igreja Nós não somos a igreja Coisa nenhuma Cada um de nós Somos o templo Do Espírito Santo O templo do Espírito Santo É uma coisa A igreja de Cristo É outra coisa A igreja só existe Quando nós estamos juntos Em comunhão Você aí na sua casa Mas é templo do Espírito Só Templo do Espírito Igreja Nós somos Quando nós estamos aqui Prestando culto A esse Deus Que é tão grande Tão maravilhoso É muito triste Ver que a presença de Deus Muitas vezes Não está dentro do nosso lar É muito triste Ver que a presença de Deus Não está onde nós estamos E a presença de Deus Hoje Ela está onde nós estamos Ela não está na congregação Ela não está no templo Ela não está na tenda Ela está onde o povo de Deus Está reunido Adorando a Deus Buscando a presença de Deus Quando nós nos reunimos Nessa presença santa de Deus A presença dele Vem sobre a nossa vida E nossos corações Se enchem de alegria E a tristeza vai embora A esperança nasce E brota no nosso coração De uma maneira incrível Incrível Que nos dá força Para continuar Nos dá força Para andar Nos faz Vencer Lança a tristeza fora Versículo 11 Diz algo interessante Falava o Senhor a Moisés Face a face Como fala com qualquer amigo Então voltava Moisés Para o arraial Porém O moço Josué Seu servidor Filho de Num Não se apartava Da tenda É engraçado Alguns insistem Não se apartam Insistem É como Josué Parece bobagem isso Parece bobagem A gente vai vendo isso Parece bobagem Quantas pessoas insistem Em querer estar Na presença de Deus Não importa Se a presença de Deus Nós vamos fazer Reunidos em 4 5 6 pessoas Não importa se é sábado A noite Domingo de manhã Se é quarta-feira A tarde Não importa Desde que nós Possamos nos reunir Na presença de Deus E sentir essa presença Maravilhosa de Deus Na nossa vida Para que a gente Seja transformado Pelo poder Por essa presença Algumas pessoas Não abrem mão disso Não abrem mão disso Josué Diz a palavra de Deus Enquanto todos os filhos De Israel Ficavam nos seus lares Nas suas casas Assistindo online A mensagem E só Moisés Entrava E tinha a presença De Deus E Deus falava com ele Como falava com um amigo Diz no capítulo No versículo 11 Moisés falava com o Senhor E ia embora Mas a Bíblia ressalta Josué Filho de Num Moço Ou seja Aprendiz de Moisés Jamais se apartava Da tenda Ele fala Não Pode ir embora Moisés Pode ir embora Para a sua casa O meu lugar É Nesse lugar Aqui A minha vida É nesse lugar É engraçado Que quando Moisés Morreu Quem foi o substituto De Moisés Josué Para quem que Deus Chegou e falou assim É Ó Moisés Meu servo Morreu Agora você vai Tomar o lugar dele Agora você vai Fazer o povo Entrar E tudo que eu prometi Para Moisés Vai ser cumprido Através da sua vida Foi para alguém Que estava na porta Da congregação Que estava na porta Da sua casa Foi para alguém Que queria estar lá Mas não estava Não Foi para um Que jamais deixava O lugar Que ele amava Josué Filho de Num Que não deixava A presença de Deus Que não saia Da presença de Deus Que podia acontecer O que fosse Ele não Se apartava Da presença De Deus E porque ele nunca Se apartava Da presença De Deus Deus estava Com ele Todo o tempo E quando Deus Olhou E precisou De um novo líder Para substituir Um dos maiores Líderes Da história O maior líder Da história Que foi Moisés Que foi capitão Foi general Foi rei Foi tudo Sacerdote Ele foi tudo Para substituir Esse homem Que é quase Insubstituível Deus chamou Um jovem Chamado Josué Deus conhecia Bem Josué Quando todos Estavam na sua casa Josué estava No meio Da presença Do Senhor Deus conhecia Bem Josué Era amigo De Moisés Conversava Com Moisés Mas Josué Estava ali Do lado E não Se apartava Da presença De Deus Eu nunca vi Na Bíblia Deus falando Para Josué Josué Dá licença Você pode ir lá fora Um pouquinho Porque eu tenho algo Aqui para conversar Com Moisés Que é segredo Não tinha Não tinha Josué Dá para você Virar Tampar os ouvidos Que eu preciso Falar com Moisés Aqui E eu acho Que você não pode Ouvir Porque você é jovem Ainda Você é novo Minha conversa Minha conversa Com Moisés Aqui vai pegar Fogo Não Você não vê Isso Deus se alegrava Com a presença De Josué No meio Da tenda Da congregação Ali Enquanto todos Se apartavam Josué Não saia Daquele lugar Não saia Daquele lugar E aí Nós vemos A oração De Moisés E o que Moisés Achava Sobre a presença De Deus Ou não Moisés Diz assim Versículo 12 Disse Moisés Ao Senhor Tu me dizes Faz subir Com este povo Porém eu não vou Estar no meio De ti E o Senhor Não me faz saber Com quem Quem vai comigo O Senhor tinha falado Que um anjo Vai com você Eu não vou Um anjo vai com você Ele falou O Senhor não fala Para mim Quem vai comigo Contudo Disseste Eu conheço O teu nome E também Achaste graça Os meus olhos O que Mas agora Se eu achei graça Os teus olhos Eu rogo-te Que me faça saber Neste momento Os teus caminhos Para que eu conheça E ache graça Aos teus olhos E considera Que essa nação É teu povo O que Moisés Está dizendo Para Deus aqui Nesses três versículos Dois versículos Doze e treze Ele está dizendo assim Peraí Senhor O Senhor falou Que ia um anjo Subir com a gente Nós não queremos anjo Não temos nada Contra anjo Nós amamos anjo Só um anjo Anjo é um anjo Mas nós não queremos anjo Nós não conhecemos anjo Nós conhecemos O Senhor Nós conhecemos o Senhor É o que Moisés Está dizendo aqui Eu não conheço esse anjo Mas eu conheço o Senhor O Senhor fala Que o Senhor me conhece Que o Senhor me conhece Pelo nome E que o Senhor Vê graça em mim Que o Senhor Vê graça em mim Então Se o Senhor Vê graça em mim Me mostra o teu caminho Me mostra O que o Senhor Quer fazer Me mostra o Senhor Eu não estou preocupado Se a gente vai receber herança Se a gente vai vencer Os inimigos Se um anjo Vai estar com a gente Levando a gente Nós queremos o Senhor Nós queremos a sua presença É o Senhor que nós queremos Nós não queremos anjo Nós não queremos vitória Sobre inimigo Nós não queremos terra Que emana leite e mel Nós não queremos nada disso Nada Nada disso agrada o nosso coração Versículo 14 Respondeu-lhe A minha presença vai contigo Eu te darei descanso Então Moisés disse Se a tua presença não vai comigo Não me faça subir desse lugar Moisés fala assim Se o Senhor não vai com a gente Nada disso tem importância Vamos poder morrer tudo aqui Vamos morrer tudo aqui Porque sem tua presença Não há alegria Não há alegria Olha o que Deus fala aqui Respondeu A minha presença vai contigo E eu te darei descanso Você quer descanso? Você está nervoso? Você está angustiado? Ansioso? Depressivo? Você quer descanso na sua vida? A presença do Senhor É o lugar que você consegue Descanso para a sua vida Para a tua alma Você está triste? Quer alegria? A presença do Senhor É o lugar onde nós temos Alegria constante Eterna Sempre alegre Moisés disse assim Não é anjo que me encanta Não é anjo Não quero ver nada disso Não é ouro Não é prata Não é livramento Nada Nós só queremos uma coisa A sua presença Nós somos o teu povo E nós queremos A tua presença A tua presença Então disse Moisés A tua presença não vai comigo Então não me faça subir Desse lugar Pois há de saber Que achamos graça Aos teus olhos E eu e teu povo Como as pessoas vão ver Que a gente é Seus servos Não é porventura Em andar conosco De maneira que somos Separados De eu e o teu povo De todos os povos da terra O que Moisés está dizendo aqui Moisés está dizendo assim Olha Sem a tua presença Não vale a pena Nós somos conhecidos Pela sua presença As pessoas nos conhecem Pela sua presença A tua presença Faz a nossa vida prosperar Se nós existimos Existimos por conta Da sua presença E sem a sua presença Não vale a pena Estar em nenhum lugar Em nenhum lugar Em nenhum lugar E eu pergunto para você Aí meu amado De casa Como está a presença De Deus na sua vida Como está o seu ânimo A sua alegria Com tudo isso Que tem acontecido O quanto você está animado Para domingo que vem Que nós vamos estar Aqui na igreja Reunidos Cultuando a Deus Mais uma vez E ceiando A nossa Páscoa Será no domingo que vem Qual o teu ânimo De preparar já na segunda-feira A sua melhor roupa Para estar aqui com a gente Adorando a Deus Qual que é o seu ânimo Qual que é a sua alegria Para buscar essa tua presença A ponto de dizer Senhor Nada, nada vale a pena Eu não sei se você já experimentou isso Nada vale a pena Nada tem sentido Sem a presença do Senhor Sem a presença do Senhor Bom é Quando a gente saia com os meninos A gente ia comer Depois do culto Ia comer um japa Depois do culto A gente ia comer um lanche Sentava na calçada E comia um lanche Não é Bruno? Era tão gostoso A gente ia comer pizza Com um irmão Com outro Aí valia a pena Aí valia a pena Porque nós estávamos indo Na presença do Senhor Mas agora Que alegria há Pode abrir os restaurantes Que alegria há Se eu não posso estar Se eu não posso estar Na presença do Senhor Eu não posso estar Em nenhum outro lugar E se A presença do Senhor Não está comigo Nenhum lugar serve para mim Mas se Ele está comigo Todo lugar Todo lugar É lugar de alegria Se eu estou na presença de Deus Todo lugar É lugar de alegria Amados A presença do Senhor Tem que ser a sua alegria Tem que ser a minha alegria A nossa alegria Tem que ser a presença do Senhor Eu vou ler Para encerrar Eu vou ler um texto Um pouquinho grande aqui De Mateus Que é Eu nem vou ler Eu acho que eu vou contar para vocês Eu acho que é mais rápido Uma parábola que Jesus conta Ele diz assim Então o reino dos céus É semelhante a dez virgens Que tomando suas lâmpadas Saíram ao encontro do esposo E a Bíblia diz Que cinco dessas virgens Eram prudentes E cinco eram loucas E elas ficaram a noite Esperando O noivo E o azeite Da lâmpada delas Começaram a apagar A lâmpada delas Começaram a apagar O azeite começou a acabar Na lamparina E aí as loucas Disseram para as prudentes Dá um pouco do seu azeite Para mim E aí As nécias Perdão As virgens Disseram assim As prudentes Cinco virgens prudentes Disseram assim Não Se eu der o meu azeite Para você Eu e você Vamos ficar sem Vai Corre lá buscar Porque o noivo vai vir Corre lá buscar E a Bíblia diz Que Na parábola de Jesus Que as cinco loucas Correram para buscar azeite E quando elas estavam Indo comprar azeite O noivo chegou E quando o noivo chegou Levou as cinco virgens Prudentes E as cinco virgens Quando chegaram Encontraram a porta fechada E o último versículo diz Depois que chegaram as virgens Dizendo Senhor Abre-nos Ele respondeu Em verdade te digo Que não vos conheço Vigiai pois Porque não sabeis Nem dia e nem hora Em que o filho do homem Há de vir Essa parábola de Jesus Trata a respeito disso De pessoas prudentes Que esperam Que querem a presença de Deus Desejam a presença de Deus De todas as formas E aqueles que não estão Muito aí com a coisa Aqueles que não estão Muito preocupados Com a coisa Eu falo para os irmãos Agora Colocando essa parábola De Jesus Hoje em sua vida Olha Jesus O noivo Vem vindo Jesus O noivo Está aí Olha os sinais Olha as coisas Que estão acontecendo Jesus O noivo Está chegando E vai levar A sua noiva Você é Prudente Ou você É louca Você é aquele Que aguarda E que deseja A presença de Deus E que quer A vinda de Cristo Ou você é daqueles Que não está nem aí Nem está pensando nisso E que não tem nada a ver isso Eu não sei Qual é a sua esperança Mas a minha esperança É que ele vai voltar Ele deixou uma promessa Para nós De vir nos buscar Nós aguardamos Essa promessa Ele nos deixou sinais Antes dessa parábola De Mateus Ele fala Dos sinais Jesus está falando Da sua própria volta Quando ele fala Essa parábola É completando Tudo aquilo Que ele está falando Da sua vinda E aí ele Ele dá essa palavra Dizendo assim Fiquem espertos Prestem atenção Que o desejo De vocês Pela minha presença Não acabe Não morra Que vocês Não desanimem De me esperar De me esperar Porque logo Cedo eu venho É isso que ele está dizendo Olhe os sinais Olhe o mundo Aconteceu um negócio Eu não sei Se você Se você não viu Vê no Youtube lá Eu acho que você pode Ver no Youtube lá É Na Páscoa Na Páscoa No último dia de Páscoa Que a Páscoa Para os judeus São sete dias O que a Páscoa Comemora? A Páscoa Dos judeus Comemora A saída do povo Do Egito Que nós lemos aqui Que foi liberto Da escravidão do Egito E foi levado Por Deus Para uma terra Que mana leite e mel Não é isso? Bom No final da Páscoa Que é o memorial Que eles fazem Desde aquele dia Que o Senhor Libertou eles E matou o filho do Faraó E matou o Faraó Desde aquele dia Os judeus Vêm fazendo a Páscoa E depois os cristãos Nós os cristãos Também temos A nossa Páscoa Bom No último dia de Páscoa Sabe o que o Egito fez? O Egito pegou As dezoito múmias Dos faraós Todos os faraós Que viveram na época Da escravidão Dos hebreus No Egito E fizeram a maior festa Que já existiu Para transportar Dezoito múmias De um museu Para o outro No dia da Páscoa No dia da Páscoa Sabe quais eram Os corpos Dos faraós Que estavam ali? Era aquele Que foi morto Por Deus No mar Era aquele Que não conheceu Josué Eram todos aqueles Aqueles Você não acha estranho O Egito Em plena pandemia Você não acha estranho Com todas essas dificuldades Que há Um país islâmico Como o Egito Fazer culto Aos faraós Ora Se você não acha Tudo isso Muito estranho Talvez esteja Faltando azeite Na sua botija Meu irmão Talvez você não esteja Atento Aquilo que Deus Está querendo mostrar Talvez você não esteja Atento Aos sinais Da vinda de Cristo Talvez você nem deseje Tanto assim Que Ele venha Talvez você não esteja Tão interessado Na volta de Cristo Eu fui andar Com meu filho Jônatas Semana passada E ele no caminho Ele dizia assim Pai Se Jesus voltar Vai ser tão bom Eu tenho oito anos de idade Se Jesus voltar Vai ser tão bom Pai Eu espero tanto Que Ele volte Espero que Ele volte Mesmo Uma criança De oito anos A esperança Dele É que Jesus Vai voltar E as vezes A esperança De um homem Já vivido De um homem Que já podia Estar às beiras Da morte Não é A volta Do Senhor Amados Olhem os sinais Não vamos ser Imprudentes Não vamos ser Néstimos Vamos ser Zelosos Vamos olhar As coisas Vamos orar Vamos nos alegrar Em Deus Vamos buscar A presença De Deus Vamos entrar Na presença Desse Deus Maravilhoso Vamos entrar Nessa presença Santa De Deus Vamos mergulhar Em Sua palavra Vamos louvá-lo Com alegria Vamos glorificar O Seu nome Vamos gritar Para que todos Saibam Que Ele é o Senhor Das nossas vidas Vamos manifestar A nossa alegria Vamos nos ataviar Vamos arrumar Porque o noivo Vem O noivo Vem E logo Vai nos levar Em breve Vai nos levar Para junto dele Amém Que o Senhor Possa abençoar A tua casa A tua família Que você Possa ser Alcançado Por essa palavra Transformado Pelo poder De Deus Em nome De Jesus Feche Teus olhos Senhor Deus Entra agora Na casa Dos meus irmãos Senhor Espero Que pela última Vez Online Que nós Possamos Te adorar Te bendizer Que esses Lares Sejam Cheios Da sua Presença Senhor Que essas Casas Sejam Cheias Da tua Presença Senhor Que a esperança Da sua volta Possa queimar Firme e constante Em nossos Corações Senhor Que o desejo De ver as Profecias Se cumprindo Senhor Possa estar Em nossos Corações Em nossa mente Constantemente Que possamos Buscar a sua Presença Senhor Que possamos Estar em sua Presença Em sua presença Possamos nos Alegrar Constantemente Senhor Pois tu és O Deus Maravilhoso Das nossas Vidas Nós te agradecemos Por mais Esta noite Por mais Este momento Especial Senhor E te pedimos Abençoa Nossa semana Para que no Próximo Domingo Juntos Nós possamos Adorar O teu nome Amém Jesus Amém Glória a Deus Deus abençoe A cada um Em nome de Jesus